Música Bem, tem nacionais e tem importadas, mas tem também um diferencial de tamanhos. Tem as pequenas, as médias, as grandes. Eu estou falando para você das picapes aqui na Autorins.com, além dos utilitários, dos carros. Muita coisa legal. Paulinho, picapes, estrada, você tem opções aqui de todos os modelos, zero quilômetro a ponta entrega. É, várias opções em semi-novo, não importa se é uma estrada, cabine dupla, se é uma estrada, picape, cabine simples. Exatamente, estendida. Também tem em 2008, 2007, entendeu? Quer comprar um exemplo? Quer comprar um Corrier, você encontra aqui na Autorins. Que legal são as opções, né? Exatamente. Tem Montana também. Exatamente, tem muitas opções. É só você entrar no site autolins.com ou ligar 3261-6300. Há 19 anos aqui na BR-277. E lembrando, né, Leandro, você tem seu utilitário, tem sua caminhonete, a Autorins tem um pátio de 8 mil metros aqui na BR-277. Certo. E mais um pátio na Marechal com a Chile de 5 mil metros. Que bacana. Então é uma oportunidade de você comprar, vender e permutar também. Muito legal, viu, gente? Faz o seguinte, confere de perto então a autolins.com, como ele falou. Marechal com a Chile lá no Reboço, a gente está aqui na BR-277, saída para o litoral. O telefone, Paulinho, daqui a qual é? 3261-6300, autolins.com. Aqui tem. Que diferença aí.